A feira vai passar a funcionar a partir do dia 6 de julho, próximo sábado, das 18h às 22h, sendo então o seu funcionamento durante todos os sábados, somente aos sábados e não mais aos domingos. Por quê? Para atender a demanda dos munícipes, da população, para facilitar, para ver se a gente tem uma aceitação melhor da população. Lembrando então que a mudança dessa data foi para melhorar o atendimento da população. Exatamente. Através dos nossos eventos que a gente teve, em situações onde a feira precisou ser realizada no sábado, a gente percebeu que a resposta, o atendimento foi melhor em relação à presença das pessoas, dos moradores da cidade, a participação e um retorno melhor para os feirantes, a gente percebeu que seria legal mudar o dia e o horário. Fica aí aberto o convite para a população, né? Para se atentar a esse novo horário, quiserem estar presentes, participando da feira. Lá tem variedades em frutas, hortaliças, caldo de cana, pastel. Então eu reforço o convite para vocês prestigiarem os feirantes e comparecerem na feira agora, a partir do próximo sábado e em todos os outros. E para aquelas pessoas que têm interesse em se tornar um feirante? É só comparecer a nossa secretaria, a Secretaria do Meio Ambiente, aí a gente vai analisar, né? Ver se o que a pessoa vai passar a vender, se está dentro do permitido, se é possível. Se você tem interesse em se tornar feirante, trazer alguma novidade para a nossa feira, né? Tiver esse interesse, é só estar procurando a nossa secretaria para ver se você se enquadra e é possível se tornar um feirante também.